Vamos pra capital agora? Vamos ao vivo com a Rosana Siqueira, porque a Rosana tem informações pra gente a respeito da economia, né, de um programa do governo do estado que vem justamente contribuir para o fomento, para a retomada da economia nesse momento de pandemia, né, Rosana? Bom dia pra você. Bom dia, bom dia, Ana, bom dia, ouvintes e telespectadores, né, que a gente tá acostumando a falar ouvintes aqui, e telespectadores aí da SN, hoje já está disponível o aplicativo do MS Contrata Mais, é um programa de crédito que foi lançado pelo governo dentro da equipe de 1, o chamado Retomada MS, ou seja, as pessoas interessadas, o cadastramento para os interessados em contratar mais crédito, que é um programa de microcrédito produtivo e orientado, ele já pode buscar e fazer essa, baixar esse aplicativo, tá? O aplicativo, ele é destinado a pessoas físicas e jurídicas com renda ou receita bruta anual limitada ao valor de 360 mil. O programa vai disponibilizar o teto de financiamento de 30 mil reais por empresa, né? No caso, a gente sabe que é mais voltado aí para a CNPJ, mas parece que pessoas também, pessoas físicas também, pode buscar. Quem tem um pequeno negócio, e isso é para o estado inteiro, viu, Ana? Caso haja dificuldade de acesso, você pode ligar para o 67-3320-1372, que dá suporte aí a essa plataforma. E nesse momento é muito importante a gente conseguir ter linhas de crédito que ajudem os empresários, porque diante da pandemia está muito difícil conseguir recurso, né, Ana? Exatamente, Rosana. E principalmente, né, para essas pessoas, para os pequenos empresários também, a gente sabe que, na verdade, até pessoa jurídica pode participar aqui em Três Lagos, inclusive, Rosana, as pessoas podem procurar a Casa do Trabalhador também, que é uma aliada aí, lá eles passam todas as informações. A gente sabe que para fazer o cadastro precisa ser por meio do aplicativo, né, mas tem pessoas que têm dúvidas, então elas podem procurar, inclusive, as agências de emprego para ter mais informações. E é importante, a gente tem visto o governo do estado com uma série de atividades, né, para poder ajudar nesse momento da pandemia. O setor do turismo também tem um programa específico agora, agora tem essa nova linha de crédito também. O incentivo do turismo. Enfim, precisa ter esse auxílio, esse apoio para que a economia volte ao seu ritmo normal, né? Sim, porque foi o setor mais atingido, foi o último setor que está voltando praticamente, é o setor de bares e restaurantes, de turismo, e muitos não conseguiram se adaptar ainda. O delivery para algumas empresas, ele exige demanda, treinamento e mais recursos. Então, por isso o governo vai manter esse programa. A gente lembra, Ana, que tem o Mais Social também, que está dando aí o valor mensal aí de R$ 200 no cartão para quem está inscrito no Bolsa Família, no Cade Único, para compras em supermercados, né, de itens de higiene. E que também está, as equipes estão rodando aí todo o estado para poder fazer o cadastramento dessas famílias de baixa renda também.